Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. Galera, ontem à noite, ou hoje à noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado no sábado, hoje dia 1º de junho, e agora são 4 horas e 12 minutos. Mano, eu já joguei uma partida aqui pra ver qual que seria o melhor método pra você conseguir a limonada aqui do Free Fire, mano. E o menor método pra você, e o jeito mais fácil que você tem pra conseguir, é usando o modo salto explosivo, galera. Deixa eu colocar aqui no padrão pra gravar mais fácil aqui, pra vocês não ficarem travando, meu computador não é muito bom. Vocês podem ver aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês que eu já consegui uma limonada, cara. Aqui, ó, bônus do meio do ano, aqui ó, troca do meio do ano. Tá vendo aqui, ó, já tenho uma limonada, cara. Já consegui, já poderia trocar, mas eu vou tentar conseguir mais limonada fazendo essa partida e mostrando pra vocês como que você vai conseguir. E já está liberado também o meu Ticket Diamante, mano. Então eu vou coletar ele aqui, beleza? Já coletei. E a limonada eu não vou trocar agora não, mano. Eu vou jogar o melhor método, cara, pra você conseguir ficar no top 10, porque você precisa ficar no top 10 pra você conseguir. É jogando o salto explosivo, mano. Aqui tá escrito salto explosivo, só que não é salto explosivo. Aqui ainda é caçada noturna. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu acho que bugou aqui. E tá aparecendo salto explosivo. Porque o salto explosivo, cara, ele só vai aparecer amanhã, dia 2 de junho, tá? Ele só vai estar o método aqui. Então quando eu entrar aqui, vai estar no modo caçada noturna, não salto explosivo. Tá bugado. Eu acho que bugou aqui a galera. Eu acho que ainda não atualizou essa parte aqui. Mas só que no vídeo que eu fiz anterior, tava aparecendo caçada noturna. E agora tá aparecendo salto explosivo. Mas nós vamos fazer aqui a partida, mano. E vamos tentar ficar no top 10 novamente. Por que que esse é o método mais fácil que você tem pra você conseguir a limonada? Porque primeiro, são só 20 jogadores, mano. Não é mais do que isso. Então você só precisa se manter vivo até chegar no top 10, velho. Então isso é muito fácil de conseguir, tá? Basta você ficar fugindo. Você nem precisa matar ninguém, tá? Mas eu vou tentar ficar andando normalmente. E se eu encontrar com alguém, claro, vou matar, né? Quer dizer, se eu conseguir, mano, que eu sou muito ruim, velho. É verdade. Ixi, que onda essa, meu irmão. Vamos lá. Lembrando também que devido o passe de Elite ter zerado, os emblemas também zeraram. Então a gente tá cumprindo as nossas missões. Olha lá, eu já tô aqui em primeiro com 53 emblemas. Bora pra partida então. Vamos ver se a gente cai em algum lugar bacana. E vamos ver se a gente consegue ficar no top 10 pra mostrar como que pega a limonada do jeito mais fácil aí pra vocês. Galera, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, dá essa força pra gente. Deixa um like aí, tá? Eu acredito que eu sou o primeiro youtuber que tá fazendo esse vídeo, mostrando como você conseguir a limonada de um jeito bem fácil, tá? Então merece um like, né? Deixa um like aí. Outra coisa, mano. Outra dica muito importante, cara. Se você ver o cara tentando te dar soco, nem tenta trocar, mano. Simplesmente vaza. Corre. Pode, velho. Porque os caras caem tudo de Kla aqui, mano. E aí já viu, né? Os caras de Kla são foda, velho. Os caras dão soco no vento e te acertam, mano. Sem contar, é claro, que também há muitos hackers, né? Então é complicado. Ó, tem um cara correndo lá em cima. A possibilidade de você ficar preso no gás é muito grande. Não tem pra onde você correr. Ó lá o carinha lá. Ai, caramba, lagou. Tá lagando, tá lagando, tá lagando. Não vai dar, não. Puxa pra lá. E se eu ficar parando aqui, eu vou demorar muito tempo mirando. Pode ser que já tenha outra pessoa mirando em mim. Porque quando você dá um tiro, a sua posição fica exposta, né? Ó lá o carinha lá. Ah, morre! Errei, entrou lá pra dentro da escola. Tem um outro lá, vai pegar ele lá dentro. Nossa senhora, vacilei. Tá lagando, tá lagando. É ruim quando fica lagando desse jeito. Aí, ó, não dá, velho. Tá lagando. Ai. Minha cara teletransporta, velho. É bom com duas AWM, que com duas AWM você atira e já troca de arma. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Caramba, eu tenho que fugir aqui do cara. Opa. Ó o cara tentando acertar o soco. Isso é doido. O cara que matasse o outro no soco, velho, devia morrer na hora. Aí, teletransportou. É muito ruim, velho. Não dá. Mais munição. Eu tenho três balas, velho. Não vai dar, não. Vou ter que fugir. Pegar mais bala. Não correr em linha reta. Não correr em linha reta. Jamais, jamais. Sempre em zigue-zague. Deixar pra entrar nas casas. Aí, agora vai ficar bom. Duas AWM. Tem um ali, já vi ele. Pegiu. Droga. Pula. Pula. Carrega a arma. Lá vem ele no soco. Lá vem ele no soco. Que merda. Aí, olha que bosta, velho. Esses caras são foda. Mas fiquei top 10, velho. Nossa, sério. Eu detesto, bicho. Quem joga caçada explosiva, velho. Dando soco, que caramba, devia ser banido, cara. Do modo, é pra WM, né, de soco. Se fosse de soco, não tinha a merda de uma arma pra você usar, velho. E o nome não se chamava, é, caçada, é, caralho. Fiquei. Valeu, galera. Aqui, ó. Pronto. Consegui. Fiquei top 10. E assim, agora vamos trocar aqui pelos nossos itens aqui. Mano, se eu, nossa, eu fico revoltado, velho. Quem faz isso. Comenta aí, velho. Se você não gosta, também comenta aí. Se você é desses que dá soco, mano. Comenta aí qual que é bosta aí também. Talvez vai servir também. Falou, maluco. É, galera. É, 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 é revoltante, mano. Pô, vixo. O modo não é pra dar soco. O modo é pra usar WM. E o cara vai lá e dá soco. Nossa, é revoltante. Mas, tá bom. Vamos trocar aqui. Vamos, deixa eu coletar aqui meu, minha bandeirinha aqui do dia. E vamos fazer a troca, mano. O que eu sempre quis pegar. A mochilinha. Cadê o que mais que tem aqui pra tu pegar? É a mochila. Só a mochila, velho. Vamos pegar a mochilinha, né? Aí, pronto. A mochila. Uhul. Pegamos elas. E já vamos equipar elas. Eu acho essa mochilinha feia pra porra, mas tudo bem. E vamos pegar também a máscara também. Pronto. E vamos equipar também. Belezura. Pronto. Olha como ficou chique agora. Falta pegar a mochila agora pra ver, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me trocar aqui. Eu acho que ainda tem mais coisa que pode ser trocada, mano. Vamos trocar aqui. Então, galera. Esse é o melhor método que tem pra você conseguir aí. Eu vou pegar emblema, velho. O melhor método que tem pra você conseguir é... Ah, mas esse emblema aqui não conta pro evento, não. É só pro outro lá, tá ligado? É a melhor forma que tem de você conseguir as limonadas. É no modo salto explosivo, galera. Se você gostou da dica, deixa um like aí. Comenta qualquer coisa. Se você fica indignado, velho, com quem dá soco no modo... Nesse modo sim, se é salto explosivo. Aliás, no modo caçada noturna. Também comenta aí, tá? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado. Fui! Fui!